Vou acionar a Natália Mendonça que está acompanhando uma mega operação que prendeu aí 20 pessoas suspeitas de ter envolvimento com o tráfico de drogas. Natália, muito bom dia pra você. Oi, Aloares, bom dia pra você e pra quem nos acompanha. Total de 22 pessoas presas entre homens e mulheres ali em Araguapaz e também Aruanã. Delegado responsável por essa investigação, Ricardo Ramos, do Grupo de Repressão a Narcóticos, já está aqui com a gente. Delegado, o que essas pessoas faziam, de onde elas vinham, qual era o papel de cada uma delas? Bom dia. Bom dia. A maior parte dos indivíduos eram da própria região, moradores da cidade de Araguapaz, antigos moradores da cidade de Araguapaz. E eles foram regimentados por um líder que também é da região, porém não mora na região há muito tempo, faccionado com uma facção do Rio de Janeiro. E ele criou esse grupo de WhatsApp no segundo semestre do ano passado, a fim de juntar essas pessoas e exercer uma liderança no tráfico de drogas na região. Trabalhavam pra essa facção lá do Rio de Janeiro? Ele efetivamente sim, e ele tentava procurar outras pessoas a fim de batizar nessa facção e torná-los membros também dessa facção. Então não é um indivíduo só que buscava a traficância, ele buscava também o aumento da força daquela própria facção na região. E essas pessoas ali em Araguapaz, Aruanã, também faziam o quê? Trabalhavam de que forma? Trabalhavam, porque a gente fala assim, né, pra poder explicar o que eles realmente faziam. É, eram indivíduos que alguns tinham algumas ocupações que eram pra disfarçar a traficância e outros nem tinham ocupações típicas do dia a dia. E eles exerciam um verdadeiro tráfico formiguinha. Eles não tinham muita droga em sua posse, eles recebiam pequenos lotes de drogas, 50, 100 gramas, por exemplo, de cocaína. E quando eles vendiam, eles repassavam dinheiro e ganhavam outro montante pra poder revender. Justamente pra evitar que, havendo uma ação policial, houvesse uma perda de entorpecente, né, houvesse uma perda de dinheiro pra própria facção criminosa. E aí nestes casos, delegado, pra que o trabalho deles, né, esse tráfico de drogas dê certo, eles ficam de olho também no trabalho da polícia. Eles ficavam ali monitorando viaturas que entravam na cidade, tiravam fotos e tudo mais. É, a ousadia desse grupo era até bastante chamativa. Eles tinham a... o desenvolvimento de... os grupos queriam tirar fotos das viaturas. Eles tiravam fotos de viaturas rodando pela cidade, não somente da polícia militar, mas também da viatura da polícia civil. Eles passavam a tentar conhecer as viaturas descaracterizadas. Eles tiravam fotos de pessoas que eles consideravam estranhas na cidade, haja vista que eram moradores da cidade, uma cidade pequena. Se houvesse uma pessoa diferente, eles tinham determinação de identificar, às vezes sobre sequestro, às vezes sobre o uso de força e monitorar, inclusive delegacias. Passavam na frente de delegacia, faziam vídeos, fotos. Pra tentar monitorar a atividade policial, verificar se havia uma movimentação incomum da polícia ou de indivíduos que eles conheciam, pra não ter uma ação policial com muitos presos ou perda de entorpecentes. Esse homem que fazia, que trabalhava diretamente pra essa organização criminosa lá do Rio de Janeiro, ele também foi preso? Não, não, ele não foi preso. Ele e um outro braço forte dele, também goiano, ambos são goianos, nós já tínhamos informações que não estavam no estado de Goiás, que eles teriam se escondido no estado do Rio de Janeiro, justamente pra exercer o comando à distância. Com agora a vida digital, né, muitos grupos de WhatsApp, muitos aplicativos que permitem essa comunicação ao vivo, as lideranças do tráfico de drogas costumam não estar mais presentes na região, onde de lá ele tira o dinheiro. Eles costumam ir pra uma outra área, onde eles se sentem mais seguros e comandam outros indivíduos à distância. Luar, você tem uma pergunta? Pois não, Luar? Essa região, Natália, chamada do Vale do Araguaia, né, Aragua Paz, Moza Arlândia, Nova Crixás, Crixás, Aruanã, essa região toda, ela vem se destacando muito no atacado, né, na Rota Caipira, né, muitas operações, os traficantes utilizam essa região para entrar com grandes quantidades de drogas. Isso também está se refletindo no varejo, ou seja, o fato de ser porta de entrada de rotas internacionais ou de outras rotas de drogas, isso também se reflete lá na ponta, no varejo, com esses pequenos traficantes? O Luar está reforçando o que a gente estava conversando aqui antes de entrar, né, o fato dessa localização ali, muita droga, quantidades muito grandes já foram localizadas ali, várias operações da polícia, se isso agora também está acontecendo no varejo, essas quantidades, às vezes, menores de drogas também, nesses locais? A perda de entorpecentes, principalmente aqui no estado de Goiás, é muito grande para as facções criminosas, né, não somente para essa, mas para as demais. Então, eles evitam deixar que os traficantes que efetivamente atuam na ponta, que é ali a entrega da mercância do tráfico formiguinha, eles evitam de deixar muita droga com eles. Eles deixam pequenas parcelas e assim que eles vendem, o traficante pega o dinheiro, um gerente do tráfico e repassa mais uma pequena quantidade. Eles tentam conter justamente essa perda do entorpecente. Então, é uma prática que está se tornando cada vez mais comum. Bom, delegado, o que a gente pode falar dessas 22 pessoas presas? Tem mulheres no meio disso, homens, é uma turma da mesma idade, são pessoas mais novas, qual o perfil dessas pessoas? Porque eu imagino que, às vezes, são jovens, né, que estão meio perdidos, sem dinheiro e, às vezes, acabam sendo captados pelo crime, infelizmente, a gente sabe que isso acontece. Existe um perfil? Dá para traçar um perfil dessas pessoas? Não, não dá para traçar um perfil. E essa é uma coisa que, inclusive, chama bastante atenção. As pessoas tendem a imaginar que o indivíduo vai ter o perfil do traficante e isso já mostrou que não ocorre. Nós tivemos 14 homens mais 8 mulheres. A idade das mulheres varia ali de 20 e poucos anos a quase 60 e tantos anos. Pessoas que, muitas das pessoas da cidade não sabiam que exerciam o tráfico de drogas. Acima de qualquer suspeita? Acima de qualquer suspeita. Você tem ali idades múltiplas e ambos os sexos. Você vê que não foram uma, duas, três mulheres. Foram oito mulheres. Foram praticamente 30% dos nossos avos eram mulheres e exerciam a traficância no mesmo ritmo que os homens que foram presos. Então, não tinha idade, não tinha aparência. Podia ser de qualquer idade, qualquer aparência. Bom, 22 pessoas presas agora, mas esse trabalho é um trabalho que não acaba aqui, né? Não para por agora. Não, porque além das prisões, nós também cumprimos o mandado de busca e apreensão, a fim de possibilitar a apreensão justamente dos telefones celulares, que era o meio que eles utilizavam para comunicação. Então, agora nós estamos com pelo menos 20 telefones celulares em nossa posse e agora a gente vai começar um trabalho de extração de dados, a fim de verificar e aprofundar nessa investigação, até para entender outras pessoas que possam estar participando, como essa droga chegava na região. Excelente, delegado. Obrigada pela entrevista, viu? Oloares? Pois é, essa região norte, né? Vale do Araguaia, além de ser rota do tráfico, também é uma área onde tem muitos assassinatos relacionados a drogas, né? Eu falo isso porque lá na minha cidade de Crixás, é impressionante a quantidade de homicídios que acontece por causa de briga de facções. Aí, Nova Crixás tem um presídio regional, onde também abriga ali muitos traficantes presos e eles acabam buscando também agir na região. Então, assim, é uma região muito problemática essa. Que bom que a polícia está agindo aí nesse ponto. Obrigado, viu, Natália? Obrigado aí. Parabéns à Polícia Civil.